O que mata é assim, antes de tudo isso na vida, antes da gente ter tido a crise nem nada, a gente a gente já sentia essa inadequação, já se sentia estranho, já sentia meio forçado uma série de coisas, um monte de coisas não fazia muito sentido fazer, mas tinha que fazer porque era obrigado, não tinha aprendido a questionar nada, certo? Aí todo esse movimento, crise, autoconhecimento e tal, a gente cai nessa observação e aí hoje isso perdeu o sentido desse viver padronizado que tá aí. Então o que seria o viver padronizado? É você ter um serviço, você ir lá, ganhar uma grana, se mata a semana inteira para responder aos compromissos desse serviço, para no final de semana você arrumar alguma coisa para se distrair, conforme tá condicionado pela sociedade. Então ficou tudo muito sem sentido, você pega agora aqui e senta aqui e fica olhando para esse monte de filme, para os filmes que as pessoas me indicam, eu olho assim, tudo isso tá girando em torno desse viver que a gente já viu que é um viver bobo, você pega todos os filmes, eles estão falando desse viverzinho bobo que a gente já, que para nós não faz mais sentido. Ou será que o viver é só isso mesmo? É só isso? Somos nós, somos doentes demais, estamos esperando algo a mais? Você é só isso? Por que que a gente viveu aquilo? Para que que sabe que existe aquilo? E você olha em volta de você, a única coisa que tem é isso aí, cara, vou sentar aqui e vou assistir Globibuster, os caças fantasmas, que é uma continuação do passado, percebe? Dando um exemplo assim, vamos lá, Matrix, esse último aí que é um lixo, né? Então você olha, ficou tudo muito vazio, você pega, por exemplo, pelos filmes, você vai assistir, porra, não dá, cara, não toca, fica nessas coisinhas, ou a investigaçãozinha, ou o romantizinho. É tudo superficial dentro da própria Matrix, né? É tudo em volta disso, né? E o Confrade me mandou aqui um vídeo aí do, aquele zeitgeist lá, é tudo dentro do próprio sistema, né? Vou modificar um pouquinho o sistema. Descobrindo o falso do sistema. Velho, não faz mais sentido para mim nada disso. Isso aí não faz, não me dá a liga, não me chama atenção. E aí fica, pô, é só isso aí mesmo? Sabe, viver é isso mesmo? Então acaba de fazer uma comida gostosa no domingo, senta aqui, ou vai assistir televisão, vai dar uma volta no shopping, vai dar uma volta em algum lugarzinho, volta para casa, amanhã vai... É só isso mesmo que é o viver? É isso aí. Fica essa roda, né? Que não para, que está sempre girando, girando, e sempre para o mesmo lugar, né? É sempre a mesma coisa, não muda nada. Tem nada de diferente, de autêntico, genuíno, que possa falar, não, pô, isso faz sentido. Então fica girando em torno do próprio social aí, dessas coisas medianas que não... Que para nós não faz sentido. Não, não acrescenta nada. Não toca. É, fico vendo as conversas, dá um buraco de você ver o que cada um está buscando, você já passou por ali, não funcionou, viu que não é aquilo, mas você não vê nada. Então, mas o que que é? Porque não pode ser só aquilo, não. Não pode ser, a partir do momento que você viu tudo isso como vazio, porque é vazio mesmo, olha aí, a gente tem aí todos os... mais pagos de TV aqui, você roda, 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 não tem nada que toca, não tem nada que toca. Acaba vendo uma coisa por ver, só para passar o tempo. Ou então você vai assistir de novo, o que é bom. Mas tu já não é bom, porque você já... É, é, porque eu estava assistindo um filme a semana passada, aí já, sabe, você já esgotou, né, tudo que tinha dali. Até porque hoje você pega e já olha, pô, fica só nessa rodinha da estrutura. Pode ser bacana, mas fica só ali, não aponta para nada, né. E a gente sente que tem que ter algo além, porque já foi vivido algo além. E que aí também não dá para entender, né, por que você viveu aquilo, para voltar para isso, só para você ter uma... ter como olhar, que é impossivelmente não comparar a qualidade dos... Vamos usar esse termo, dos dois estados de ser, né. Aquele estado que é conexão pura e esse estado que a gente vê hoje, que não tem conexão com nada. Você quer ter conexão, mas você não consegue. Você quer sentir de fato e não consegue. Você quer ter relação real mesmo e não tem. Não tem. Fica tudo vago demais, vazio demais, né. Tudo muito um bigode, tudo muito periférico, né. E você não se satisfaz com isso, mas você olha e percebe que a grande maioria ou finge que se satisfaz ou eles estão se satisfazendo mesmo. Eles apresentam esses dois, né. O que aparenta, né. Porque a gente se esforça, né. Se o outro olhar bem, ele percebe que a gente não está satisfeito, certo. Só se eles forem grandes atores mesmo, porque não aparenta a insatisfação. É, me parece que eles ainda estão procurando, né. Ainda estão buscando ali... E aqui não toca, não tem nada que toca. Você olha, você fala assim, cara, é tudo em volta da satisfação egóica. É só nisso. É, só isso. Depois que você viu isso, você fala, cara, como eu vou dedicar tempo nisso? Aí fica tudo pesado. Acaba ficando tudo muito pesado. É o sentimento que eu tenho hoje. Fica tudo enfadonho, sacal mesmo. Porque, olha, vem cada papinho, em cada conversa que eu vou te falar. Não, cada atividade, né. Tudo. Cada sugestão de atividade que você fala, pô, cara. No convite mesmo, você já bateu o olho e saca qual é que é. Quando você vai, você vê, pô, é mais... É a mesma coisa. Não funciona. Fica tudo girando em torno disso. Não vira nada. E é a gente que sente uma necessidade de algo além disso. É. É que você pode ver que a maioria das coisas que tem fica tudo baseado no passado. Por quê? Porque hoje não tem real ali. Não tem conexão. Nunca teve, na verdade. O passado, se você for lá atrás, você vai ver que é um monte de confusão. Não tem nada de bom também para você olhar. E agora não tem nada. Já não tem nem o ruim, nem o bom. E fica nisso. Então fica aquela memória ativada o tempo todo. Mas não tem. Não faz sentido nada. Não faz sentido. Porque você está vendo que também não é por aí, né. E fica nessa aí. Fica nessa roda de sansada. Aí rodando, rodando, rodando. E nada. Roda, roda, roda. E não sai do lugar. Então, as próprias sugestões que a mente dá como sentido para o seu dia, no próprio momento que a mente dá a sugestão, já é sentido que é sem sentido. Não, porque não faz sentido também. Porque tudo que ela dá de sugestão é do próprio sistema e da própria coisa ali, que não vai dar sentido. Não vai dar o sentido, pelo menos, que a gente quer. E fica naquilo. Ah, então o que é que pode trazer? Graça. Porque a gente não vê mais graça em nada. Tudo se mostra muito sem graça. Demais. Porque de fato é sem graça. Não tem graça. Não tem graça. A estrutura que força você ver graça é uma coisa que não tem graça. Não tem graça as coisas. Mas não tem, não tem. Literalmente, não tem graça. Não tem. Quando você está 100% identificado com o ego, você vê graça nessas coisas que são do ego. Mas, meu, você percebeu isso, cara? Você fala, meu, não faz sentido, é ridículo. Faz muito tempo que eu não vejo graça em nada dessas coisas. Foi isso o tempo que eu até achava engraçado. Isso há muitos anos atrás. Hoje não dá para achar. Não dá. Porque é tudo muito ridículo. É tudo muito... É uma coisa apelativa. E não tem graça. Não faz sentido. É uma coisa forçada, né? A maioria das coisas que você acaba vendo, não dá. Não conecta. Não. Não dá liga. Totalmente fora. Você se força. Não dá para forçar mais também. Aqui, pelo menos, eu não consigo me forçar mais a sentir. Mas tem várias situações que não tem com você escapar. Você é forçado. Você vai, mas você fica ali que nem uma múmia. Eu, pelo menos, fico que nem múmia. Com aquele meu velho jargão que também não faz sentido. Entre o mudo e sai calada. Que não faz sentido nenhum também. Porque aí é onde é que fica, né? Que graça tem também. Não tem graça. Fica uma coisa xoxa, enfadonha. Não tem como não ser enfadonha. Você entrar mudo e sai calada para não ter confusão. Para não falar mais. Não ter uma reação. Você está ali, né? É ridículo demais. Então, aí a pergunta que eu te faço. Será que o viver é só isso aí mesmo? Ir nessa batida até o corpo começar a falhar já por causa da idade. A sentir. É isso aí só. Não é possível, né? Mas é o que você vê na maioria das pessoas, né? Na maioria das pessoas você vê. Nessa batida. Se é só isso, por que que você e eu, e alguns outros confrades, que durante esses anos entraram em contato conosco, por que que nós tivemos aquilo que a sociedade chama de experiência religiosa? Veja, a palavra religiosa quer dizer religado, certo? Por que que a gente teve aquela conexão total com tudo que é? Só para saber que existe um estado de conexão total com tudo que é, onde tudo é graça, tudo é beleza. E por que que você volta... Mas que a gente não consegue alcançar. E para que que você volta, sai de lá, volta para essa estrutura limitada, que aí depois de viver aquilo, tudo fica muito pequeno. Ficou ridículo tudo. Fica tudo muito ridículo perto daquilo. Qual o sentido da gente ter isso? E ter a percepção dessa superficialidade em tudo. Você olha em tudo. A própria sociedade e o que a sociedade apresenta para o indivíduo que é sócio dela é superficial. Educação é uma educação superficial. A saúde é uma saúde superficial. Condições básicas, saneamento, transporte é superficial. Tudo que vem dessa estrutura é superficial. Se você não tiver enterrado até o último cabelo no condicionamento dele e correr atrás de grana, 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 grana. Se você estiver correndo atrás de grana, 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 você até tem um pouco menos superficial essas coisas aí. É, mas as coisas do sistema, né? Da matrix. Porque eu digo que é superficial porque você joga para dentro do próprio sistema. Nada aponta para fora desse sistema. É só tudo dentro disso, né? Nada além disso. É só nisso. Fica nisso. E é só isso? É. Não é? A gente sabe que não é só isso. Tá, mas e aí? Como viver algo além disso? Ou então olhar para isso que está aí e, sei lá, conseguir perceber graça. Porque eu não consigo ver graça. Não consigo. Quando muito chega aquele assim, é bacaninha, né? Foi bacaninha. Foi bacaninha, velho. Você vira as costas assim e fala assim, cara, o que ficou disso para você? Nada, velho. Nada. Nada. Absolutamente nada. Não aproveita nada. E é só isso? Bem, a velha pergunta, como viver nesse mundo, né? Não tem como. Não tem uma fórmula. Não tem nada, né? Hoje, eu olho que tudo se mostra muito, mas muito patético. Até os sistemas de crença. Desde os mais antigos até esses últimos aí, né? Depois da era New Age aí, né? Os da quinta dimensão. Então, meu, esse monte de crença que vai mudando aí, cara, tudo se mostra muito patético para mim. Faz mais sentido nenhum, nada disso. É porque não é nada funcional, né? Não, cara. Fica tudo ali nos altos. Não, não. Não traz uma resposta que toca mesmo. Não tem nada, né? Não tem nada. Fica ali naquela... Mais do mesmo. Dá só uma mudadinha. Tudo se mostra vazio. 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 Tem nada. questionando aquilo que ele tanto defende com unhas e dentes. Tem um questionamento por trás. Deve ter. Mas é aquilo, né? Como é mais fácil ficar... Não deixa de ser uma zona de conforto, né? Tudo isso. A crença, né? É. A crença social que está estabelecida aí, que ela está sendo uma zona de conforto. Nossa. Para mim, não dá, velho. Para mim, a inquietude aqui... Isso aí... É, nem para mim, né? Não dá. Não enrola. Isso aí... A Crença...